que é a melhor forma de você retirar a casca do jatobal já tomar essa árvore aqui ó que a árvore do jatobá e aqui é a planta medicinal mais completa do cerrado e da amazônia ela é um energético natural se tiver bem da saúde quiser tomar um energético meu irmão é um jatobá que você vai encontrar além dele auxiliar no combate mais de 60 males à saúde aqui você pega um galho desse aqui pra você não danificar você nunca tira do tronco da árvore ali você tem que tirar um dos galhos dela aí aqui ó começa esse galho que é um galho novo você vê que até a parte de fora da casca também conservado não chegou nem criar essas essas crostas aqui assim ó você vai no raizeiro comprar a casca do jatobá e se vendo com essas cross essas costas que já estão bem queimada de sol já são mais fracos certa limpar ela e tirar essa casca aqui o que não acontece com os galhos mais novos você pega o galho lá de cima e corta um galho aí você retira a casca e como ele já tá seco uma mão só aqui ó mas se o galho tiver verde você consegue tirar com mais facilidade aí você tira essa essa casca aqui em média duas colheres de sopa no litro de água você ferve de 5 a 10 minutos com a panela tampada não você vai ter um forte energético se você quiser fazer o pó com essa casca aqui aí você tem que triturar ela quebrar o máximo depois você leva no liquidificador e você vai batendo elas é melhor no liquidificador industrial aí você vai passando a peneira você consegue fazer um pó com essa casca aqui com essa casca e com a casca do fruto também excelente meu irmão a os antigos é eles falam que não tem mal ou pereba feia que o jatobá não auxilia na cura e além de tudo isso ele é um energético natural que aumenta sua imunidade excelente para problema respiratório para fortalecer o sistema respiratório fortalecer o pulmão se inscreva aí deixa seu like e conheça mais sobre o jatobá e é fácil de localizar praticamente em todo o brasil aqui a casca do jatobá ela pegamos a casca passamos na água limpa depois esquentamos a água passamos ela na na água quente para deixar bem limpa aí como ela está um pouco úmida ainda você a gente consegue quebrar ela com a mão então aqui ó esse aqui a gente consegue quebrar ela fica bem macia aqui ó ó e vai nem precisar a gente vai armazenar aqui para fazer o chá de alho e vai ficar melhor para fazer o chá e quebrar ela facinho ela tá úmida ainda tá uma maneira excelente aí depois nós vamos pegar esse material aqui a gente vai deixar no sol secando para ele não dá problema não ficar úmido que se guardar de úmido ele vai embororar então se a gente deixa guarda ele bem seco a madeira tem que estar bem seca mesmo e aqui olha que eu tô tirando essa casca que ela tá um pouco mais preta aqui eu tô tirando a pele dela o chá fica mais vermelhinho então aqui ó você pega aqui a caixa que eu tô fazendo com a mão só aí você vai tirar aqui ó ver se eu consigo ó com as duas mãos aí você pega essa pele aqui na casca você consegue puxar ela e aí essa pele que ela solta aí fica bem vermelhinho o seu chá do jatobá lembrando que esse aqui é o melhor medicinal do cerrado e da amazônia se inscreva e deixa seu like vamos juntos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.